Fala aí rapaziada Alanaria e hoje estamos aqui para mais um vídeo nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o melhor caminho para ser um jogador profissional aqui no Corinthians como Fabrício Olha que começou no chute inicial que hoje é da base do Corinthians e na seleção Brasileira Sub-20 treinar no lugar legal é sempre bom porque tem sempre os técnicos que ficam te orientando e aí também tem a pontuação do gol no jogo fechou beleza a professora os três chutados vai os três no gol e também sempre tem partes divertidas e o técnico tá sempre te dando as dicas para a gente melhorar para o lado e tomar o contra-ataque eu quero que primeiro ele lá pode tocar do lado pode fazer o que vocês quiserem mas olha primeiro para a frente para ver se consegue achar rodrigo os dois pontos abertos Beleza é bem assim você é a melhor parte do treino só que você tem que jogar sério aqui no Corinthians eles fazem uma avaliação com o IS para ver quem vai para a seleção do chute inicial do Corinthians e ver quem vai para a base as avaliação são feitas durante todos os treinos todos os coletivos e também nos exercícios de treino que eu já mostrei antes se liga aí isso que vocês estão vendo agora foi a última avaliação que eu gravei lá que foi muito legal e que eu joguei bem melhor que dessa vez se liga aí no que o professor do chute inicial do Corinthians fala fala Alan tudo bom então como que a gente faz aqui no Corinthians butantã a gente utiliza aqui na escola o aplicativo IS e a gente utiliza ele como uma ferramenta de avaliação também para detectar quem são os meninos que estão no nível avançado né que na no IES a gente chama de pró detectando isso as unidades do chute inicial como funciona elas enviam os meninos para uma observação na unidade Parque São Jorge daí a gente faz uma seleção lá entre todos os meninos que tem um desempenho bom entre as escolas do Corinthians esses garotos fazem jogo direto contra a categoria de base e tem uma oportunidade de serem jogadores de futebol através desse processo nós temos aqui na escola aproximadamente 20 meninos fazendo parte desse grupo lá no Parque São Jorge então a gente vai utilizando o IES para conseguir verificar esses garotos e detectar para a gente enviar para lá então Alan é assim que você tem a oportunidade você é aluno de ser jogador do Corinthians estando na nossa escola você quer ser jogador profissional? quer fazer parte de uma base mundial de jogadores? então faz que nem os grandes clubes e leva para a sua escola o IES clica aí no link que está aparecendo na tela para você saber como então galera esse foi o vídeo deixa muito like e se inscreve no canal e é isso valeu, valeu e fui! e aí e aí e aí